Você não sabe mesmo quem ele é? Pires, isso tudo pode não ter tido absolutamente nada a ver com você. Ninguém pode saber que ele morreu aqui. A minha vida não pode mudar tanto assim. Relaxa. Deixa eu te ajudar. A minha vida não pode mudar tanto assim. A minha vida não pode mudar tanto assim. A minha vida não pode mudar tanto assim. história. A CIDADE NO BRASIL